Mais um Saco do Pretinho. Começando mais um Saco do Pretinho. Hoje nós vamos pegar a galera do Severo Burger. Será que eu vou conseguir burger de graça? Só dando xalalá, que eu sou bruxo do Fetter. A gente vai falar com o Matheus, que tem um carro todo detonado, que não consegue fazer seguro. O consultor de seguros gosta da fruta. Acompanhe com a gente. Serviço de atendimento ao consumidor e ouvinte do Pretinho Bar. Saco do Pretinho, meu querido. Bah, o Leonardo. Usa o intervalo do almoço para ir malhar. Só que aí ele malha de sapato social. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado. Mostra o culpado. Vamos no Samir. Samir é do que chupa o dedo, né? Alô, quem fala? Tudo bem, Samir? Aqui quem fala é João Ricardo, representante da empresa Chupa Brasil. Tudo bem? Tudo bem. Chamada encaminhada para a caixa postal. Galera, não tá no clima. Você é pai? Sim. Ah, que legal. Estamos fazendo, assim, algumas pesquisas de controle de qualidade. E nós da Chupa Brasil gostaríamos de saber algumas perguntas. Você aceita responder algum questionário? Ele desligou. Senhor, garagem. Ô, parceiro, tudo bem? Tudo bem. Brother, eu sou o Beto Mainardi. Tudo certo? Boa tarde. Certo. Seguinte, parceiro, eu sou muito amigo do FETER. Eu falei com ele hoje a respeito de conseguir uns burgers com ele aí para um evento. E ele me disse que estava liberado. Que era só falar com a galera da Severo, da Venâncio. Que ele autorizaria e tal. Tá, só vou notar teu nome, cara. Eu vou entrar em contato com os proprietários ali, tá? Porque eu sempre quando tenho uma situação assim, é passado por um gerente. Não passaram nada para mim. Eu não tenho a ciência disso. Alô? Alô, Anayá, boa tarde. Alô, quem fala? Tudo bem? Aqui é João Ricardo, delegado da primeira DP de Porto Alegre. Sim. Eu recebi uma denúncia anônima aqui sobre importunação da vizinhança com relação ao uso de maconha. Você usa maconha? Desligou. Vamos tentar de novo. Alô? Alô, quem fala? Quem fala? É a Anayá que tá falando? Quem fala? Aqui é o delegado João Ricardo, da primeira DP de Porto Alegre. Sim. E quem faz as perguntas aqui sou eu, Anayá. Desculpa. Tá, ok. Ok, então por favor. Mas pode confiar em mim, cara. Eu conheço o cara há mil anos. Como é que é teu nome? Beto. Beto. Beto Maynardi. Beto Maynardi. Maynardi. Cara, não é nem te incomoda com isso não, parceiro. Não, amigo. Eu sou amigo dele no Instagram. Falo direto com ele no Instagram. Não, eu entendo, eu entendo. Mas é que assim, a hierarquia é um jeito de trabalhar. Alô. Alô, com quem eu falo? Albeniz. Muito boa tarde, senhor Albeniz. Albeniz, tudo bem? Aqui quem fala é João Ricardo, da empresa Tiro o Fundo. Como é que vai o senhor? Tudo bem. Tudo bem. Albeniz, a minha ligação não é muito agradável, porque há uma dívida sobre uma piscina que o senhor comprou. E a empresa Tiro o Fundo agora assumiu a carta de clientes. E a gente está fazendo levantamento de quem está devendo pagamentos dos produtos. O senhor comprou uma piscina há alguns anos? Mas vai, nem me lembro. Pelo amor de pena. Pois é, aqui diz no registro de venda e compra e venda que são 13 anos de dívida. Ah, tá. O senhor comprou uma piscina há 13 anos atrás? Eu acho que sim, nem me lembro há quantos anos faz. Pois é, é que se não acertar o valor, a gente infelizmente vai estar colocando seu nome no Serasa e no SPC. Mas eu sou amigo do Eli também. É, não, é com o Eli mesmo que eu ia passar agora. Estou falando de 60 hambúrgueres, né? Claro, claro. É, mas eu preciso de confirmação deles, cara. É a forma de trabalhar realmente. Peço desculpa, não é desconfiar nem nada, mas é a forma, entendeu? Pô, cara, eu já vi que tu é bom, cara. Tu é bom, cara. Tu é bom, tu é bom. Ah, tá, mas quantos ganham a dívida? Pelos cálculos retroativos aqui, a gente tem uma dívida de praticamente 160 mil reais. Mas a gente tem como fazer um parcelamento e um acordo. Ah, tá, mas o acordo faz aonde? Ah, o acordo faz via banco ou por nós mesmo. É, não, daí eu vou lá na loja conversar, ver se tá bem. Mas são 13 anos, mas são 13 anos de dívida. A loja nem existe mais, é via online agora. Não, mas a loja existe, é quero, quero. Ah, então o senhor lembra que o senhor comprou uma piscina e tá devendo isso. É, a mulher que me falou agora, é quero, quero. Esperando aqui o retorno do Eli, que ele tá online aqui, liguei pra ele aqui agora. O Eli ou o Feta? Liguei pro Eli, o Eli que tá falando com o Feta. Ah! Entendeu? Eu já posso ir escolhendo os sabores, de repente, pra gente agilizar isso aí? Pode, pode sim, cara. Pode falar, Beto. É o Chevetera, né? Isso. O Palão. Tem o Chevetera, tem o Opalão, tem o Dojão. Como é que é o Dojão? Cara, o Dojão é pão de brioche, molho severo. Ah, brioche não, brioche não é pra mim. Todos os pães são brioche, tá? Ah, não. Sério? Alô? Alô, Matheus? Isso, senhor. Tudo bem? Aqui quem fala é Jorge Ricardo, da Seguradora Brasil. Como vai? Boa tarde? Certo, boa tarde. Tudo bem. A gente faz seguros de carros, de motos, a gente faz seguros também de barcos. E a gente quer oferecer um serviço. O senhor possui carro, barco, moto? Sim. O senhor possui os três? É, mas é que eu... Não, não. Eu possuo um carro, né? Entendi. Qual a marca dele? É Fiat. Ah, e o modelo? Bravo. Nossa, adoro esse negócio de bravo. Bom, mas enfim, não ganha o caso. Oi, Beto. Assim, ó. Ele tá aqui, mandou o áudio. Ele não tá liberado, esse zamburinho. Ah, não tá liberado? Não. Acho que tá havendo uma grande confusão, hein? É, ele tá aqui, mandou um áudio. O próprio Fetter aqui, tá escutando aqui. Bota um áudio pra mim aí. Deixa eu te falar agora. É, não, o Elite não é pra liberar. Qual é a coisa que tu chama o Fetter aí, o Elite, isso aqui, tá? Mas não tem o áudio do Fetter aí? Não, tem, mas é que eu não posso, entendeu, amigo? É coisas que eu não posso passar áudio um pro outro, assim. Só bota no microfone, eu só quero ouvir ser a voz do Fetter mesmo. Eu vou reconhecer, eu conheço ele há muito tempo. Tá, Beto. Essa é a forma, Beto. Chama ele então aí, conversa com ele. Eu tô numa linha cruzada aí entre vocês, cara. Não tem muito o que eu fazer. Você já tentou fazer seguro pro seu carro? Ah, eu tô vendo cotações agora, cara. Ficou um tempão sem seguro, nunca me... Por que ficou um tempão sem seguro? Agora nós estamos aqui conversando. Pode fazer um seguro bem bom pra ti. Nossa, se você quiser fazer uma cotação pra mim aí... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fiat... Fiat Brava. Qual o ano dele? Bravo. É o Bravo. Bravo, é que brava sou eu, desculpa. É 2014. 2014. Bom, nós temos aqui um valor... 12 mil reais parcelado em 12 vezes. Dá mil reais por mês, durante o ano inteiro. Tudo bem, é. Loura, valor interessante. Pode me mandar a proposta no WhatsApp ali? Posso, posso. Posso mandar via direct. Aliás, o meu direct bomba muito. Tem umas fotos muito legais. Desculpa. Qual é a sua idade, Matheus? Eu, 27. Meu número. Jesus. Apaga a luz. Como é que é teu nome, bro, brother? É David, amigo. David. David, tu é muito bom, cara. Tu é muito bom. Tu não caiu no meu conto. Isso é um trote, tá? Fica tranquilo. Isso é um trote aqui do Pretinho Básico e tá tudo certo. Foi muito bem. Sim, muito obrigado. Abraço pro Beto Maynard. Se indignou. Se indignou. O guri foi bem. Tu viu que ele foi simpático comigo. Até porque rolou uma lábia ali, né? Tipo assim, ele sentiu firmeza. Pô, Beto Maynard, né, cara? E você se importa se depois que a gente fizer a proposta, não aceitar, eu mandar uma proposta pra gente sair de repente, Matheus? Cara, eu não gosto disso, não, mano. Não tô disponível, mano. Nunca experimentou? Quem gosta da fruta diz que não larga mais. Imagina nós dois dentro do céu brava, subindo as serras, indo pra praia, eu trocando a marcha pra você. Pô, mas é automático, graças a Deus. Ô, Matheus, sabe com quem que você tá falando? Não sei se você conhece. Não, não sei, não conheço, meu. É com o Pedro Espinosa, da Rádio Atlântida, meu. E aí? Fala, meu. E aí, Pedro? É uma brincadeira, mano. Mas tava indo bem, tava divertido. Esse foi mais um Saco do Pretinho, né? O cara foi muito bem, não caiu. Matheus quase tava caindo, velho. Mais uma cantadinha e Matheus caía. Você pode me ajudar, pode nos ajudar. A gente passar um trote pra galera aí. Manda pra nós aí uma indicação de algum amigo, alguma amiga, algum parente. Ou, sei lá, de um primo que você não fala há muito tempo e tá te devendo uma grana. Manda pra esse e-mail aqui o contato que a gente faz o Saco do Pretinho. Nos ajuda aí, manda aí. Valeu!